Olá guris e gurias, tudo certo com vocês? Gil aqui novamente para mais um vídeo e voltamos com Sky Factory 2.5 E o vídeo de hoje é mais sobre The Vanilles da vida adulta Na verdade zoou para caramba nesse vídeo, ficou legal Ah, e o Bunny tá comigo nessa, se inscreva no canal do Bunny, link na descrição E sem mais delongas, bora pro vídeo A gente coloca eles para ferver que dá ferro Peraí, como é que é? Junta Quatro bichinhos daquele de ferro quebrado Quatro pedrinhas, não? Não, esse minério é de ferro aqui, ó Tá vendo? É esse dentro do baú É esse que eu te dei agora, que eu joguei aí A gente dá quatro deles Uhum Que... quatro de ferro, né? Que é esse aqui que tá no cantinho Aí com quatro deles, dá pra fazer um... Dá pra colocar na fornalha Que aí dá um bloco de minério de ferro normal Ah, a gente fez com Gravel, né? Eu tenho que fazer mais Cabo Stone Fazer Cascalho e passar o Cascalho aqui pra girar aquele, certo? É, eu entro cismado que sai alguma coisa da areia Vai passando isso aqui, ó Hum... Isso aí, ah Eu joguei aí pra você Enquanto isso, deixa eu fazer mais pedra aqui Mais folha aí? Pena esse baú aqui, ó Ó, saiu um flint Ah, eu peguei um também Saiu mais um do de ferro quebrado Saiu nada Mudei eu que não sai nada Caralho! O que? Lápis azul Sério? Sério? Esse aqui não saiu nada Não saiu o que? Pedaço ou saiu o inteiro? O lápis azul e saiu o inteiro Olha aí, você mudou o negócio É pro lado aí Deixa eu colocar essas sementes no outro baú ali Ó, tem um donut no meu inventário A gente começa com um donut? Eu nem lembro Tem mais com o que? Dunnet Ah, com essa O meu tá lá embaixo No void Coloquei tudo ali Botei no baú lá as pedrinhas Deu mais? Qual baú? Esse aí do lado? É Eita, tem pedrinha pra caramba Nesse baú aqui Vamos colocar só o que sair dos minérios Tá? Uhum Foi o que eu fiz Coloquei as sementes de lá Ah, e aí eu coloquei os minérios Ó, a gente tá bom, hein De sincronismo de pensamento Pega aqui o gravel É, peraí Aqui, ó Toma Joguei? Pega Planta a varinha de novo aí Pra gente poder pegar mais folha Nesse aqui Os bichos dropam Dá pra aquelas bolsinhas Hum Aquelas bolsas são úteis Ou Aquelas bolsas São úteis Eu entendi É Tem que repetir as vezes Que nem eu entendo Que eu falo de vez em quando Ah, ver lápis azuis É tão raro, né Ver umas quatro já aqui Tem que fazer Uma tesoura Sem ponta Porque você é uma criança E não pode pegar Numa tesoura com ponta É Mamãe não deixa? Não deixa Não pode Lobo mau pega Por que que o lobo mau Pega uma tesoura com ponta? Sei lá As regras Nossa, agora eu canotei Esse arco-íris aqui Ou ele não tava aqui? O que que é? Ei, o negócio cresceu bem na hora Que eu tava plantando Nossa, é parado aqui Por acaso É uma conquista da vida adulta Poder usar tesoura com ponta? Sim Eu vi um Uma mensagem outro dia O que que era? Ah, eu não lembro Eu sei que a pessoa falou assim Ah, agora eu sou adulto Fiz alguma coisa O que foi agora? Agora eu sou adulto Recebi meu primeiro boleto É, foi algo do tipo assim, sabe? É, tem um humorista Que fez stand-up desse Assim, sobre a vida adulta Tipo, a vida adulta é uma merda Afonso Padilha Afonso Padilha É, aí ele gravou um DVD Falando que a vida adulta é uma merda E é louco Porque você vira adulto Do nada Você reparou Que não tem um coach de adulto Ó, você vai se comportar assim Você vai fazer isso Você tem que fazer isso Você tem que usar uma roupa mais da hora Porque essa daí não tá combinando com você Nada Um dia você tá dormindo Do nada, te cutucam Você fala Mãe, deixa eu dormir mais um pouquinho Fala Não é mãe não Quem é? É a vida O que que você quer, vida? Você é adulto Fala, sério? É, olha esse boleto DVD não, né? Ele gravou um especial da Netflix Acho engraçado Teve uma hora que ele falou Que é bem louco Porque assim Antigamente Quando ele morava na casa da mãe Ele podia deixar tudo no lugar Piada antiga Mas ele podia deixar tudo no lugar Que no outro dia Tava tudo certinho Por exemplo Ele podia deixar a pia cheia de coisa Que no outro dia A pia tava limpa Hum Ele falou que tinha um mês Que tava os negócios na pia dele E até hoje a pia não lavou tudo Sozinho É Ai, ai Então, vai lá fazer mais pedra A gente podia fazer Um girador de cobblestone, hein? Uhum Mas a gente precisa pegar O balde primeiro, né? Balde? Uhum A gente tem que fazer um balde Pra pegar água E pra pegar lava Hum Como é que faz a lava? Eu lembro que usou a vela É, a gente usou a vela E tem que fazer um negócio de ferro Se não me engano Ou de pedra Pra derreter Alguma coisa Sobrou pedra aí? Não, usei todas Tem areia Dá pra fazer um Um tesouro? Pinta Tá faltando só mais Mais quatro Quatro? É Quatro desse bloco De ouro quebrado Pra poder gerar O suficiente Pra fazer um balde Cadê meu arquivo? Tá, já fiz o hammer Pra transformar o negócio Em areia e cascalho Já quebrei a parada Já peneirei tudo Tem uma gravel aqui Pra peneirar Agora a gente tem que fazer Também uma peneira Pra peneirar Cascalho compreensado E os negócios compreensados Como é que é? É que tem uma peneira Que a gente usa Que é mais forte, lembra? Eu acho que a gente Devia focar E fazer o gerador de pedra A gente conseguiria A pedra infinita, né? A gente tem que fazer Um crossbow Daquilo lá Tá, a gente precisa De clay De argila, né? E... E como é que faz argila? Colocando areia Na água E bone meal Bone meal Acho que a gente faz Com... Com osso Com osso, né? Tem que fazer uma plataforma Então pra não ser esqueleto Ixi, matar esqueleto É um ferro, né? Uhum Acho que a gente se fodeu Ah, o ferro Que você queria pra quê? Pra fazer o balde Pra gente poder começar A pegar lava E fazer o tirador de cabos sonhos Ah, verdade Enquanto isso Eu tenho pedra E também é notícia É o cara O... Como é que é o nome dele? Furduncio? Furduncio Esse acabou Ficando virando o nome dele, né? Uhum Tem um vídeo do leão Que ele explica Como fazer seu próprio Tretanil Tem muda pra caramba Já tem um semente pra caramba Falta só um... Plantator automático Viu meu inglês? Como é que é? Uhum Ó, gerou mais um ferrinho Umas 700 blocos Pra gerar um ferro Lápis azul Flint A gente não precisa Carvão Até carvão gerou Essa porcaria Ué, não é Quatro Já tem um barra de ferro Já São... Eu preciso de duas Se não me engano Quanto é que tem aí? Deixa eu ver Ah, agora deu Eu preciso de doze Doze? Acho que é isso mesmo Por que tem três Esteques de comida Meio brilhando? Não sei Ah, quando você vai comer Ele começa a brilhar Tá Agora eu consegui fazer O cascalho de... Fiz três cascalhos de ferro Com os três cascalhos de ferro A gente coloca Na fornalha Espera um pouquinho Bem pouquinho Ainda meio ferro Fala isso não, cara Do jeito que esse jogo É injusto? Aê... Gerou uma barra de ferro Nossa primeira barra de ferro Vamos gerar três barras de ferro Duas Faltam só mais uma Essa fornalha é lenta pra caramba Ei, três barrinhas de ferro Com três barrinhas de ferro A gente faz um barra... Um balde Barra um Temos um balde Com um balde A gente pega Essa areia aqui Eu vou fazer um L com a areia Ih, falta um Quanto o quê? Uma areia Areia ou terra? Terra Se bem que a areia dava também Tá fazendo o quê agora? Tô plantando Ah, achei que tava fazendo alguma coisa Não De tipo uma fornalha Que acende no escuro Agora a gente vai fazer a coisa mais útil Que é Colocar mais folha ali Colocar A terra E fazer Deu branco O que a gente vai fazer Argila pra fazer Alguma coisa Você entendeu, né? Como é que tá o status Do seu martelo aí? Tá na metade É o machado que tá morrendo Eu tenho um pouco de combustão Aqui pra quebrar Coloca no chão aí Eu tô pegando madeira aqui Pra poder fazer Mais essas crustables aí Pra decompor coisa Pega essa madeira aí Enquanto eu tô quebrando Precisa de madeira bruta, tá? Caramba Você fez pedra pra caralho, hein? As madeiras aí Na bagacinha Tá botando a semente aqui ou lá? Eu tô botando nesse barril aí Nesse barril não Nesse baú Olha, tem a Hubertree aqui agora Eu vi É, toma aqui, ó Cascalho pra você E essa daqui? Deixa eu pra enquanto Só três aqui É, não Deixa essas três aí Que eu vou Vai que a gente precisa É o que eu pensei Vai que a gente precisa De uma picareta Eu tô fazendo mais aqui, pô Eu fui o único que morreu até agora? Uhum Até agora eu não morri Droga É, é aquela, sabe? O Buddy sempre morre O Buddy sempre morre Só aconteceu uma vez Nessa indústria vital Em todos esses anos Nessa indústria vital Essa é a primeira vez Que isso me acontece Tá, agora eu tenho coisa O suficiente Pra fazer uma Civ mais forte Aí Dust Pega a Dust aí Ah não Dust é pó É, agora joga aqui Ver se vai dar Aqui, ó Fez um cimento Aê Deixa eu ver se é isso mesmo Aê É isso mesmo Deixa eu pôr nesse barril aqui Ai tá Nossa, que confusão Então tem que Quebrar Pedra Quebrar o bagulho Quebrar o outro também Aham Que dificuldade Pra fazer uma Dust Aí com a Dust A gente tem que fazer Não, com a Dust É, com a Clay É, com a Clay A gente tem que fazer Aquele Crustible De cerâmica Pra poder fazer A lava Mas isso é um bloco De Clay, né Como é que a gente faz A Clay Bota no chão e quebra Com a mão Aê Deu 4 A gente precisa de 20 Não quer falar isso Deu 4 Precisa de 20 Precisa de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Mas a gente também precisa de Bonnie Mill Pra poder fazer Então resumindo A gente vai ter que fazer Algo pra gerar monstros Essa é a parte mais tensa Você sabe, né Aham Pera aí Deixa eu Fica aqui cuidando das coisas Eu vou construir a plataforma Então pra gerar os monstros Tem que ter água, né Pra gerar o monstro Gerar o monstro? Não, é só ter Acho que com água É mais rápido Como se enquadra mais rápido?